Informação importantíssima, amanhã parte da Avenida T9 vai ser interditada para uma perícia sobre aquele acidente gravíssimo. Tem imagem para relembrar o acidente? Se tiver imagem do veículo na época, Douglas, segura um pouquinho que eu já vou contigo. Esse acidente terminou com a morte de duas pessoas, então amanhã vai ser interditada uma parte da T9 para fazer a perícia. No caso, seria quase que uma reconstituição, né Douglas? Exatamente, viu Silvio? Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa, porque a perícia quer saber qual a velocidade que os dois veículos estavam desde o momento em que eles saíram lá do local onde eles estavam, que era um boate, até o local onde aconteceu o acidente. Quantos minutos eles percorreram todo esse trecho? Então todos esses detalhes vão ser analisados a partir de amanhã. E o trecho que você falou da Avenida T9 é bem este, onde nós estamos, bem em frente à TV Record, entre a rua T30 e a rua T33. Todo esse trecho vai ser interditado para dar segurança para os peritos da Polícia Técnico-Científica trabalharem aqui. Inclusive, a SMT disse que essa interdição deve durar das duas até às quatro da tarde. Neste ângulo que nós estamos mostrando, quem vem lá do bairro Jardim América, sentido aqui ao centro, eles vão ter que fazer um desvio na Avenida T3 e fazer o loop de quadra para poder prosseguir aqui pela Avenida T9. Agora, no sentido contrário, quem já vem aqui da Avenida T9 e chega aqui na Avenida T30, vai ser obrigado a descer a rua T30, desculpa, até a rua 55, ali na rotatória, entrar na rua 55 para poder pegar a T3 e seguir pela Avenida T9. Então, a Secretaria de Mobilidade daqui de Goiânia já pede para que as pessoas evitem esse trecho das duas da tarde até às quatro da tarde. E como eu disse, Silvia, aquela câmera de segurança, por exemplo, aqui do nosso prédio da sede da Record TV Goiás, pegou um momento em que os dois veículos passam aqui em alta velocidade por volta das cinco e onze da manhã, daquele começo de mês onde aconteceu esse trágico acidente. Daqui até o local do acidente, lá no Jardim América, a gente calcula mais ou menos aí um quilômetro, um quilômetro e pouco. A polícia quer saber se desse trecho até o local do acidente, quantos segundos demorou para que tudo acontecesse. E a gente lembra que durante esse trágico racha, né, duas pessoas acabaram mortas. Silvia? Eu até pensei em relação ao dia, que sexta-feira a gente sabe que o fluxo, né, meu amor, é ligeiro, é lotado, mas não tem dia, né, hoje em dia não tem dia tranquilo mais, ainda mais numa T9 da vida, tem que ser feita a qualquer momento mesmo. Exatamente, viu, Silvia, e justamente é para dar segurança que esse trecho vai ser interditado, né. A polícia sabe que aqui a T9 é bastante movimentada, mas eles vão fazer todo o trajeto, desde o setor marista até o Jardim América, para poder ter detalhes de onde eles reduziram a velocidade, onde eles colocaram mais velocidade no carro, e é bom a gente frisar que as ocupantes desta caminhonete, elas frisavam todo momento para o motorista, para que ele parasse com aquilo, para que ele reduzisse a velocidade, só que os pedidos não foram atendidos e resultou nesta tragédia. Então a perícia quer saber todos esses detalhes, inclusive se os sinais estavam abertos até o local onde aconteceu o acidente, né, qual foi, se eles, por acaso, ultrapassaram o sinal vermelho, então todos esses detalhes vão estar nesse laudo pericial que começa a ser feito a partir de amanhã. Meu irmãozinho, você sabe se a família vai acompanhar, ainda mais que a gente sabe que tinha um pai, né, tão, nossa, apaixonado por aquele filho, que foi embora tão jovem, e será que o pessoal vai participar, eles vão ter a oportunidade de participar ou não querem isso? Olha, Silvia, a gente ainda não tem essa informação, porque a perícia, ela está ainda analisando alguns detalhes, está vendo se há necessidade realmente dos pais das vítimas, de outras testemunhas, participarem inicialmente desta simulação que será feita aqui, dessa perícia que será feita, né, mas posteriormente, com certeza, eles também serão ouvidos, principalmente, novamente, né, a gente não sabe se as meninas que estavam dentro do veículo, as sobreviventes, se elas vão participar realmente desta reconstituição, né, que vai ser, na verdade, uma reconstituição, porque eles vão pegar vários detalhes, né, vão analisar o percurso daqui até a Avenida, a Rua T33, eles vão fazer várias simulações para tentar chegar à velocidade exata por onde eles passaram aqui, onde nós estamos. Então, há, existe, inclusive, né, a expectativa de que, pelo menos, essas meninas que estavam no acidente participem dessa simulação. Tá bom, meu amorzinho, obrigada pela sua participação. Já, já eu volto contigo aqui no Cidade Alerta, Goiás.